Rádio Infielde, torre Decole inediatamente pela pista R03 Navegue até o endpoint 02 Aguarde extrusões para seu alvo Rapaz do céu, os caras é foda Mal sentei aqui, já manda decolar Pessoal, isso aqui é o nosso último vídeo Simulador de voo de combate para iniciantes Como vocês podem ter visto O cara mandou decolar imediatamente Navegar até o endpoint 02 Vamos ver o que o JTAC vai nos destruir lá Simulador de voo de combate para iniciantes Para quem conhece o layout aqui A UR aí A 03R é essa aqui A primeira pista aqui Decolar imediatamente E entrar em contato com o JTAC Ou melhor, aguardar instruções Vamos ver o que o JTAC tem para nós hoje Simulador de voo de combate para iniciantes Último vídeo Nossa, último vídeo Gostaram, né? É, pessoal Ainda tem de postar uns vídeos Do Mirage 2006 Esse ano, né? Tem um pessoal que está cobrando Os negocinhos aí E ainda tem de dar uma lida nos manuais Se bem que no Mirage 2 Opa, para onde você vai, cara? No manual do Mirage 2006 Não tem muita coisa Por que esse cara está pesado, filho? Isso aqui que foi, filho? Essas atualizações do DCS, filho Quanto mais eles atualizam isso Mais o trem fica real Vocês viram o vídeo que eu postei lá Sobre gráfico? É Eu não sei que dia que esse vídeo vai ser postado Na verdade, eu sei Que ele é programado lá para fevereiro, pessoal Eu acho que hoje já estamos no mês de fevereiro Tem uns vídeos anteriores Que eu coloquei no DCS World aí Sobre gráfico Espero que tenha ficado um bom, né? Que eu atualizar o DCS World Para a versão 2.5 Como nós estamos no mês já de fevereiro Que esse vídeo foi programado para mês de fevereiro O DCS World já deve ter sido atualizado A previsão era para final de janeiro Bom, decolar Navegar até o Eiponte 02 E aguardar instruções do JTAC Se o JTAC está no meio da história Significa que vamos ligar o armamento aqui para adiantar Sensor, TGP, laser Liga tudo, parceiro Quanto mais tempo nós ganhar Menor fica o vídeo Se ele carregar aqui Simulador de voo de combate para iniciante Último vídeo, pessoal Último vídeo Da sequência Se deu mais de 40 vídeos Vamos parar com esses 40 e pouco Porque senão não sobra vídeo para esse ano Como eu falei Eu tenho de postar ainda uns vídeos do Mirage 2000C Tem um pessoal que está cobrando uns negocinhos aí E a coisa está feia Que tempo não tem nada E ainda tem que voltar lá para o Falcon BMS Já estou com saudade F16 É a pena que não tem o F16 aqui Né pessoal Mano ia deitar e rolar Mas acredito que já deve ter saído Eu acredito que já deve ter saído Ou saído o F18 E a minha previsão que ele chegue nesse DCS World Nos próximos seis meses de 2018 Como nós já está em fevereiro Esse vídeo eu programei para fevereiro Já deve estar quase pronto Estamos chegando perto do Eiponte 2 Vamos ver o que o JTAC tem para nós Navegar até Eiponte 2 E aguardar instruções do JTAC Vamos ver o que ele vai falar Né Essa é uma mensagem de rádio Igualzinha àquela que eu coloquei no começo Mas dessa vez é uma mulher Lógico né Olha aí a mensagem Entra em contato com o JTAC Na frequência 45 FM Próximo da base Há uma célula de terrorista Que deve ser destruída Use a força necessária Tenha cuidado Porque é uma área residencial Boa sorte Ok querida Obrigado Essa voz aí ficou boa né pessoal Tem de ser mulher falando no rádio né Colocar macaco falando no rádio É foda 45 Depois pede uma Faz uma pergunta nos comentários Que eu vou mostrar para vocês O link do programa Que eu usei para fazer isso aqui Pera aí Só terminar um negócio aqui Ok JTAC 45 FM Vamos ver Playboy Ah Tinha de ser o Playboy hoje né Playboy 1 1 This is Enfield 1 1 1 8 10 Papa Alpha 8 8 3 4 8000 I have AGM 65H Bombs CBU 97 1 1 150 Gun Playtime is Zero Plus 30 Available for tasking What do you have for us JTAC Que que temos pra hoje Esse é o meu relatório Falando pra ele pessoal Eu sempre quis editar esse vídeo Nessa parte Enfield 1 1 This is Playboy 1 1 Type 3 in effect Advise I'm ready for 9 line Tipo 3 né Tipo 3 né Ou seja Terrena Área bem apertada Pera aí Deixa eu configurar o negócio aqui pessoal Esse aqui não vamos mudar Esse aqui não vamos mudar Vamos dar um nome pra esse cara Aquele nome típico né Alvo Vamos mudar pra cá TNT Vai lá JTAC O que 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 nós temos pra hoje Vou ter que dar uma pausinha aqui Beleza JTAC O nosso alvo é um APCA É moleza É um caminhãozinho As coordenadas é PV 510 952 PV 510 952 2 3 NA 2 1800 Beat MSL APC Papa Victor 5 10 952 No mark 0 Southwest 700 Egress South Advise Quando ready for remarks E further talk on Alvo Oxi Tá lá atrás Pera aí Caboquinha Vamos virar pra cá Warning Autopilot Desculpa aí amor Simulador de voo de combate Para iniciante pessoal Último vídeo Estamos aqui no mapa de nevada E sendo instruído Pelo pessoal da torre Agora pelo JTAC No começo do vídeo O pessoal da torre Mandou decolar imediatamente E navegar Atua e ponte 2 Aqui o JTAC nos instruiu Tem um ninho de cobra ali pessoal Na cidade Nosso objetivo é tirar eles de lá Ninho de cobra que a gente fala São terroristas E o nosso alvo é um APC Vamos ver o que temos de armamento aqui hoje É canhão CBO5 105 A97 AGM-165 E o AGM-65H AGM-K Bom Se é só um APC Eu não vou precisar de tanta coisa assim Vamos ver o que ele vai nos orientar aqui F4 Use bombas Use bombas Né É Usar bombas Ou seja Não é pra descer lá embaixo não Será que é que tem lá Ele disse que era só um caminhãozinho Vamos usar um A105 Que ela é mais concentrada Se bem que a 97 Eu também gosto Mas A105 Pra um caminhãozinho É muita coisa Vamos usar a 97 Vamos mandar o sensor lá Pra ver o que que tem lá Beleza Xanahat Depois mais um cutucão Rapaz Vai lá Tem um Nindy cobra ele mesmo Vai lá Ah Mas esses caras é folgado Olha só Pera aí Só conferir um negócio aqui Ah Está no limite No limite da cidade Quais fora da cidade mesmo Olha lá A cidade é toda essa parte Vermelhada aqui Só que tem um negócio ali Que eu não estou gostando É só um caminhãozinho Vamos subir aqui Pra 14 Estou vendo Um caminhão Lão de saudadinho Pera aí pessoal Só chegar pra 15 mil aqui Outra aqui Vamos colocar isso aqui no automático Só por garantia Ele disse que é pra usar uma bomba Vamos usar né Só ver um negócio aqui Que eu não estou gostando Agora entendi Por que que ele mandou usar Dar um relatório pra vocês Esse aqui é um caminhão Esse aqui é um caminhãozinho Esse cabalquinho aqui Está vendo o O O X amarelo aqui do mouse Esse aqui é um cabalquinho com san Esse aqui é um cabalquinho com san Esse aqui deve ser soldado Esse aqui de cara pra nós aqui Deve ser um san nas costas do cara Geralmente quem usa armamento Está apontando pra baixo Quem usa San Aquele san Que coloca no ombro Que no momento Não me lembro o nome Esses caras aqui É perigoso Se você tiver em baixa altitude Ele te pega a B Só que não é bobo né Mandou usar Vamos usar a bomba Vamos ligar o laser aqui E travar neles Se bem que essas bombas Fazem um estrago danado TGP Bora lá Nove linhas Papa Victor 510952 Final attack heading 0-0-0-1-8-0 Reback correct Enfield 1-1 Clear to engage Ok Bora lá Enfield 1-1 Contact APC Papa Victor 510952 That is your target Ok Vamos tirar aquele ninho de cobra ali De ação Olha lá Rapaz Só tem que caboclo mal intencionado Esse aqui é um san Soldado Soldado Vamos ver se a CBU 97 Resolve pra eles Se pegar pelo menos um soldadinho com san Depois a gente desce lá Vai descer uma CBU Lá vai Descendo Vamos ver Só lamento pelo pessoal que tá do lado Viu Que isso aí é cobra Ninho de cobra Terrorista Se tem de meter Bala na cabeça Vamos ver quanto tempo Pra bomba chegar lá Enfield 1-1 Contact APC Olha elas aqui 510952 510952 510952 510952 510952 510952 O que que eu falei Que que eu falei Olha lá Pegou 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 Pera aí Pera aí Pegou todo mundo Enfield 1-1 1-1 Target destroyed É Prontinho Enfield 1-1 1-1 É isso aí Tirei o ninho de cascavel De ação Vamos só descer lá Pra ver como é que ficou Esse trem lá Simulador de voo de combate Para iniciante Vídeo final Pessoal Uma coisinha simples Só tirando um ninho de cascavel Aqui do lado da nossa cidade Como o cara É uma área residencial Era pra ter cuidado Mas o JTAC Mandou usar uma bomba E eu entendi por que E eu entendi por que Só procurando um alvo Aqui Ali na fumacinha Pronto Achei Vamos ver se não destruiu Muita coisa Ainda bem que não atingiu as casas do lado É O JTAC Estava certinho Olha lá o ninho de cobra Eliminado Malas Fazer o que né É isso aí pessoal Final de vídeo Vamos voltar pra casa E aí ponte zero Sabe quando você decola nas pressas Você nem sabe a frequência da base Hum Neles 132.55 132.55 ATC Enfield 11 Requestra de avaliação Assistência. Enfield, 1-1. Recomenda de assistência de navegação. Eu acredito que é por causa do arquivo de som que eu coloquei aqui dentro. Deve ser, né? Fazer o quê? Mas aquela parte da edição do som no começo da missão e lá no JTS, ficou bom, né? É uma voz diferente, né? Depois posta nos vídeos aí, pessoal. É que eu mando o link do site de onde eu achei esse programinha. Vamos pausar aqui. Engraçado. Parece que ele está um pouquinho lento. Na hora de decolar, parece que estava pesado demais. E não estava tanto assim. Só dar uma distância aqui. Enfield, 1-1. Inbound. Enfield, 1-1. Inbound. Agora eles responderam, né? Mané. Vamos pausar, pessoal. E final de sequência de vídeo... Simulador de voo de combate para iniciante, pessoal. Porque eu tenho de postar outros vídeos. Tem do M2000C. Ainda tenho de dar uma passada em cena no Falcon. Se bem que lá eu vou ter de criar algumas coisas novas. Porque o negócio lá já está ficando feio, filho. Enfield, 1-1. Requestra de atingir. Enfield, 1-1. Clear to land. Runway 2-1. Ok. Obrigado. Altitude. Altitude. Opa. Olha para baixo, amigão. É isso aí. De volta para casa. Opa. 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 Fim dos vídeos de simulador de voo de combate para iniciante, pessoal. A ideia aqui é só ter mostrado aquela edição do vídeo do som. A véu é só ter mostrado e com o a ideia é só mostrar aquela parte do vídeo para ver se ficava bom né a lógica para saber se ficou bom o pessoal tem de comentar né a ideia é colocar uma voz diferente coloquei uma voz de um homem no começo como se fosse a voz da torre e lá no jtc tinha de ser uma voz de mulher né senão não dava vamos estacionar aqui opa passei lá atrás nossa senhora eu gosto de parar ali lá na primeira gândula vamos dizer assim né simulador de voo de combate para iniciantes fim da sequência só aqui foi mais de 40 vídeo pessoal agora vamos passar no mirage 2000 c e depois tem de voltar lá para o falcão bms e lá vai ser difícil colocar vídeo novo mas fazer o que né tem de criar pessoal se não falha a memória o mirage entra aqui facinho mas o a10 se não me engano ele entra aqui apertado ai 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 volta para casa peraí é só esticar uma escadinha aqui e aí e se eu ver um negócio aqui ué Deixa esse cara pra lá Eu quero é descanso Agora é só férias pessoal Só volta aqui, deixa eu ver Nós estamos em fevereiro Março em abril, só volta aqui só em abril Para vídeos do Mirage 2000 Tem que colocar uns vídeos Sobre armamento, se não falo a memória Tem uns assinantes do canal Que estão cobrando, feito menino novo Se ele quer vídeo, vamos dar vídeo pra eles Mas agora é só em abril pessoal Fim da missão, simulador de rodo de combate Para iniciante Só aqui foram mais de 40 vídeos Se não falo a memória Motor parando, motor parando O ninho de cobra de terrorista foi eliminado Mostrei pra vocês o som do vídeo no começo Com a torre falando E o som do vídeo Eu mostrei como configura É como eu falei pessoal Tem muita coisa pra ser mostrado no DC Se eu mostrar tudo agora não tem graça Vamos deixar pros próximos vídeos Qualquer coisa é só perguntar aí Valeu! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL